Fala galera, aqui é o Balto Crabatopleco, mais um vídeo de Last Day, estamos aqui no laboratório pra gente testar a nova habilidade que a gente pegou galera, que é o que aqui ó, que é a... Ih rapaz, nem dá pra colocar mais aqui ó, mas ela já tá aplicada ali ó, que é o último disparo da arma de fogo tem chance de restaurar a durabilidade, será que isso vai acontecer com muitas armas, poucas armas, a gente vai testar isso agora, então se for novo se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo galera e vamos ver aqui como que vai ser essa paradinha aqui galera, se é quando a arma estiver quebrando, a gente vai ganhar ali uma arma novinha, o que que vai acontecer? Lembrando que ela tem que aparecer aqui ó, ó, isso aqui é uma habilidade muito top, mas infelizmente não é essa que eu quero né, vamos atualizar aqui ó, não é aquela ali também, deixa eu ver aqui ó, não é essa daqui também, ó, essa daqui galera, é essa daqui ó, o último disparo da arma de fogo tem chance de restaurar a durabilidade da arma, né, tem chance, então não é todas as armas que vai restaurar aí ó, vamos ver quando a arma estiver acabando aí ó, o que que vai acontecer com ela, tá? ó, porque se pode ser uma coisa interessante galera, que pode ser aí depois a gente pode ter, fazer tentativa também, de trazer um tanto de arma gasta e ficar usando elas tudo aqui, pra ver se elas vão restaurar, eu não sei se elas vão restaurar muito, se elas vão restaurar totalmente né, aí isso é um bom lugar pra trazer armas gastas né, vamos ver aqui ó, 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 ela tá quase acabando ó, nessa aqui não funcionou, não quase que eu morro hein, ela ali não funcionou, lembrando que não vai ser tanto muitas armas, todas as armas né, mas se for uma quantidade boa que fizer isso, já vai ser da hora demais né, vamos aí ó, retorna aí, sai fora, sai fora os bichinhos, qual que eu tô com a habilidade ali que o, que a porrada deles não pega ninguém né, só algumas que vai pegar, beleza, sai fora, sai fora, se for, vamos lá, vasculha esse trem, vasculha, 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 ok, ok, o que que temos aqui, é um ácido, ok, vamos continuar, vamos continuar que eu quero minhas armas, durabilidade voltando hein, quero a durabilidade delas voltando aí ó, ó, tome a habilidade, sai fora, sai fora, sai fora, retorna esse bichinho aí, ó, aí ó, morreu, 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 vamos aqui, abrir, 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 ó, eu nunca tive tão doido pra arma acabar, pra me testar a habilidade, sério, 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 ó, tá quase acabando, mas ele vai morrer antes ó, ele morreu antes, vamos ver aqui então, e enchei minha vida aqui, né, esse veneno dele é muito chato, ó, ah galera, vocês veem ela restaurando, só que ela restaurou um pouquinho só, ela não restaurou a arma toda, essa aí era a dúvida, se restaurar a arma toda, ó, morri, ah, morri no veneno dele, véi, ah, que sacanagem, véi, que sacanagem isso daí hein, isso aí foi sacanagem, olha lá esse cara, eu te mato ele, beleza, eu vou colocar outro reanimador ali, um por você, op, vou comer você aqui, pra encher um pouco minha sede ali, beleza, 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 então a galera só restaura um pouquinho da arma, então não vi tanta vantagem assim, tá, é melhor usar o espaço da habilidade pra colocar outras ali, né, como a habilidade ali do tiro não falhar, né, ótima habilidade aí com as metralhadoras, ótima habilidade aí pro protocolo ativado, hein, ó, sai fora, tá foda, bichinho, aí eu esqueci que ele explode, nossa senhora, galera, eu esqueci que ele não dava pra, é que eu tava invadindo o protocolo ativado do Bank Alpha, e lá a gente consegue cancelar a explosão, né, a hora que aqui não, aí o cérebro fica até doido, ele não sabe mais o que que acontece, ó, a arminha ali quase acabando, bom, ali ó, olha a durabilidade da arma, e ó, restaurou um pouquinho, ó, restaurou um pouquinho, galera, ah, poderia restaurar pelo menos a metade, né, pô, ia ser da hora, ia ser muito da hora, e aí cuspir do chato, não quer cuspir mais não, né, parei pra você não cuspir mais, velho, esse aqui me matou, eu esqueci que eu tava em cima do cuspir dele e morri, ó, aí é muita sacanagem, gente, ah, VSS, ó, vamos brincar um pouco de VSS aí também, ó, aqui não tem nada, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, é esse bichinho, ó, minha habilidade, puxa VSS aí, ó, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, já era, já era, sai fora, choque, para, para aí, para aí, deixa um momento que minha vida cheia aqui, né, porque a gente não já vira, né, ó, explosivo, ó, vai choque, sai choque, sai choque, eu tenho que ir embora choque, aí choque, aí ó, vai explodir, pode explodir aí, explode aí, tá bom, choque, deixa passar, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando, ih, nossa senhora, quase que eu fui no choque ali, quase, ó, eu não consigo quebrar o painel de energia, ó, zobezeira, ó, zobezeira, tome a habilidade, deixa eu acabar com essa arma aqui, ó, só na VSS, só na VSS, se for que a choque também ele não, não, não aumentou a durabilidade dela, né, então, são algumas arminhas mesmo que, que revive, que revive a arma, que restaura a arma, né, blá 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 lá, ó, vai morrer todo mundo, tome granada, ó, ih, eu mudei, pertei o botão errado ali, tava mudando de arma, não sei porquê, vou sair porquê, não droparam nada, né, esses bichinhos que não dropam nada, é uma chatice, vocês são muito miseráveis, dropa coisa aí pra mim, top coisa, tome, ó, não dá pra usar granada ali, vai morrer, vai morrer, vai morrer, epa, quase que eu vou ali no explosivo de novo, quase que eu vou no explosivo de novo, cadê o cuspão dele, ó, aí, ó, toma uma porrada do cuspão, cuspão dele, tira pra derdeu, né, velho, cê tá louco, esses bichos tão muito violento, tão muito violento, ó, 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 a durabilidade dela, que não subiu durabilidade, não subiu durabilidade, aí, ó, eu também sei explodir, ó, haha, explodir as minhoquinhas dela tudo, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vasculha, 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 deixa eu puxar essas armas pra cá, ó, beleza, o que que é isso daqui, não, aquilo ali, essa porta aqui eu não consigo abrir, então tá de boa, vamos continuar pra cá, ó, vem cá as bicharada, pô, acho que ele pegou a habilidade de ninguém ali, velho, sacanagem, velho, ó, não grita não, ó, se esse bichinho grita na hora que o outro explode, eu tô vascado, né, opa, cadê os bichinhos, cadê as arvinhas, já era, já era, já era, já era, agora, galera, o chefão, o boss dessa localidade, que, ó, a gente vai, de que, de SCA, né, vamos ver se as SCA vai, vai restaurar, pô, tomara a carne que restaura, hein, vou comer a carne crua, que carne crua, carne seca, né, vamos, ó, aí, bichinho, vem cá, vem, vem cá, levante aí, levante, levante, avante, ó, o choque, 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 ó, o bichinho restaura a vida demais, velho, maté a vida cheia, ih, tomei o choque, maté a vida cheia, maté a vida cheia, eita, nóis, dá uma porrada, ih, maté a vida cheia, não, só achei que ele ia me dar a porrada ali na hora do choque, ele me der essa porrada ali na hora do choque, essa sacanagem, opa, opa, ó o choque, ó o choque, ó pra cá, sai de perto dele, sai de perto dele, opa, ó, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, ó, vai dar a porrada ali, ó, deixa eu colocar uma arma aqui, ih, rapaz, é pra eu fugir dele, hum, ok, você viu que a, que a outra escala ali, no, 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 não aumentou a durabilidade, né, começa aqui, ó, ó, essa aqui também não aumentou a durabilidade, mas ele já era, galera, então galera, essa aí foi a habilidade em ação de restaurar as armas, deixa aí no comentário o que você achou, muito obrigado, eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.